Bom dia a todos, Senhor, Pai e Senhor, é graças a Deus, vamos orar para a gente dar isso, falar com tudo. Hoje vai ser muito simples, 1 Coríntios capítulo 14, o meu próprio capítulo que já está muito claro, está muito claro, não deixa tudo isso, ok? Ok, então, Eduardo me acarpalhando, não é? Foi Eduardo me acarpalhando? Vamos orarmos, Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia nós estarmos aqui nessa união para aprendermos a Tua palavra. Senhor, venha nos esclarecer, venha trazer luz ao nosso entendimento, Venha, Senhor, nos ajudar nesse momento a compreender essas estruturas, venha nos ajudar, Senhor, a entender a Tua palavra. Que o Senhor seja conosco, Pai, que nós abramos o nosso coração para ouvir e aprender do Senhor, irmão, no nome do Senhor Jesus, amém. Bom, irmãos, então, na última aula, a gente viu um pouco sobre os dons espirituais, que nós não se lembram, e a gente falou no final de 1 Coríntios capítulo 12, a respeito do dom de falar em outras línguas e interpretar. A gente viu o dom de profecia, a gente viu o dom de discernimento de Espírito, a gente viu o dom de... Qual foi o dom que a gente viu? O dom da verba, mas a graça também, irmão. E hoje, a gente vai ver um pouco do dom, eu dei uma introdução do dom de falar em línguas, né? É uma coisa que a gente vê muito pelas igrejas do dia, e quem já viu isso aí? Né? Quem já viu? É uma mão assim. Quase todos. Então, irmão, só a gente vai ver isso hoje, e depois, mais uma vez, um pouco na aula, a gente vai fazer um teste, ok? E se não der tempo, eu vou deixar o teste com os irmãos, se vocês pensarem que não ia ter teste, não. É... Não tem teste, não tem. Se vocês pensarem que não ia ter teste, não, né? Vai ter teste, então. Se não der tempo de fazer o teste hoje, eu vou deixar a fonte com vocês, vocês levam para casa, tá? Pode consultar, não tem problema, não. Mas vocês não vão precisar consultar, não, tá? Eu queria saber se vocês não vão precisar pesquisar no dom, ou não. Então, nós vamos ver hoje o que é o dom de falar em línguas. A gente já viu isso nas outras aulas. A gente já, 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 já aprendeu o que que é, né? Hoje, a gente vai ver com mais detalhes, ok? Ô, rapaz, você está jogando com a... Rapaz, a gente, então, vai ver com mais detalhes, irmãos. Então, vamos fazer uma recapitulada. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Vamos dar uma recapitulada no que seria isso. Como vai começar isso, ok? Atos, capítulo 2, a partir do reciclo 1º, Nesse evento aí, os irmãos sabem que o Senhor havia ressuscitado fazia cinquenta dias. Estavam todos reunidos ali numa festa bíblica. E vai acontecer esse evento em que essa maravilha vai se fazer. Quando se cumpriram os dias de Pentecostes, enquanto estavam reunidos, todos juntos, subitamente veio do céu um estromo, semelhante ao de um vento forte, o qual encheu toda a casa onde se encontravam. Eles apareceram línguas que se repartiam como fogo e se assentravam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito dessa entidade e começaram a falar em diversos idiomas, conforme o que o Espírito lhes dava que falasse. E havia homens que habitavam em Jerusalém, que temiam a Deus, judeus de todas as nações sobre o céu, que quando o sucedeu, o escândalo, todo o povo se reuniu e estavam perplexos, porque cada um os escutava falar em seu próprio idioma. E todos estavam maravilhados e admirados e diziam uns aos outros, Todos estes que falam não são galileus? Como é que cada um de nós os escuta falar no nosso idioma nativo? Partos, medas, elamitas e os que moram na Mesopotâmia, judeus e os da Capadócia, os da região do Ponto e da Ásia, os da região da Frígia e da Porfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo de Silêncio e os que vieram de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, eles que nos escutamos falar em nossos idiomas as maravilhas de Deus. Então, irmãos, pergunta que a gente conhece como língua estranha. Me respondam, por favor, o que é a língua estranha, de acordo com este texto aqui? Idiomas, né? Idiomas dos anjos? Idiomas das pessoas, idiomas nacionais. É como se, o que está escrito aqui no texto, claramente, não estou ilusindo nada, não estou falando nada, o subjetivo é o que está escrito no texto. Suponhamos que o livro das rostras seja a Jerusalém naquele tempo. E suponhamos que cada estado no Brasil se fala um idioma diferente. Em São Paulo se fala um, em Espírito Santo se fala outro, em Mato Grosso mais outro, em Mato Grosso mais outro, está acontecendo uma festa aqui, todos os anos essas pessoas vêm nessa festa, se reúnem, e essas pessoas que falam outros idiomas lá, vêm para cá. Eles sabem que aqui, geralmente, se fala só um idioma local. Mas, quando eles vêm para cá, eles ouvem um estromo daquele som de um vento forte aqui, eles vêm, se reúnem aqui para ver o que está acontecendo, e, de repente, eles encontram cada um de nós falando no idioma deles. Mas, eles sabem que nós não sabíamos falar no idioma deles, de lá de onde eles vêm. Porém, quando eles chegam aqui, eles nos encontram falando nesses idiomas. E falando o quê, irmãos? O que eles falavam? As maravilhas de Deus. Está escrito o quê aí na sua Bíblia? As grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Então, pessoal, basicamente é isso. Em Atos capítulo 8, acompanhem na sua Bíblia comigo, Atos capítulo 8, versículos, deixa eu ver o versículo aqui, 14, a partir do versículo 14, Atos 8, a partir do versículo 14, 14, ao ouvirem os apóstolos que estavam em Jerusalém, de que o povo de Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram a eles a Simão, Cefas e a João, os quais desceram e oraram por eles, para que recebessem o Espírito de Santidade, porque ainda não estava em nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles infuseram as mãos e recebiam o Espírito de Santidade. Ao ver Simão, não, aí já foi. Aqui eles receberam também, mas não tem relato deles falando em outros idiomas aqui. Vamos para Atos capítulo 10, no finalzinho ali, a partir do versículo 44, aqui vai ter Atos 10, a partir do versículo 44. Diz assim, Sucedeu que enquanto Simão falava essas palavras, Simão está lá na casa do Cornelio, um centurião romano, falando a respeito do Senhor para ele. Então, sucedeu enquanto Simão falava essas palavras, o Espírito de Santidade repulsou sobre todos os que escutavam a palavra, de modo que estavam maravilhados e admirados, pois em nome da circuncisão, que vieram com ele, pois o dom do Espírito de Santidade também se derramava sobre os gentios, porque hoje escutavam exaltar a Deus, falando em diversos idiomas. Então, a gente vê aqui que quando o Espírito do Senhor descia sobre algumas pessoas, elas eram habilitadas a falar diversos idiomas. Então, se a gente for a partir de Atos capítulo 2, a gente vai ver que eram idiomas nacionais, não eram línguas misteriosas, línguas de anjos. Se a gente for julgado a partir de Atos 2, a gente vai ver que esse dom eram idiomas nacionais. Então, quando o Espírito do Senhor descia sobre alguém, ele era habilitado por isso, da mesma forma que os próprios discípulos foram habilitados em Atos capítulo 2, a começar a falar a esses outros idiomas. E aí, esse dom, ele não é uma coisa vetada ao de Deus, ele não é uma coisa que só o de Deus receberam. conforme a gente vê que Deus dá a quem Ele quer. Deus dá a quem Ele quer. A gente vê que o Cornélio, você tinha leído aqui no início do livro de Atos, Cornélio, ele era um homem justo, a Bíblia já se escreveu como um homem justo, um homem que temia a Deus, um homem que fazia caridade, um povo, que estava de contínuo, orando, buscando a Deus. E a gente viu em áudas passadas, que o Espírito do Senhor, ou o dom do Espírito, ele é dado a pessoas obedientes a Deus. Cornélio se enquadrava nesse tipo de pessoa, e por isso, Deus levou Simão Pedro até a casa dele, para que ele recebesse o Espírito do Senhor. Ok? Então, o nosso contexto é esse. O nosso contexto é esse. Lá em Atos capítulo 2, Simão vai falar ainda que o dom, ele foi prometido para o Deus, para todos os cristianos, a todos quantos Deus te amava. Então, irmãos, se a gente for lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, você já deixa a sua venda aberta aí, que daqui a gente vai pular para o 14. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele começa a explicar sobre os dons espirituais. Aí existe uma conversa, hoje em dia, por aí afora, de que os dons espirituais, eles cessaram, eles não existem mais. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. No entanto, se eles não existissem mais, alguns dizem que eles existiram no tempo dos apóstolos, para que o ministério dos apóstolos tivesse credibilidade. No entanto, se eles não existissem mais, qual seria necessidade do Paulo escrever instruções aos irmãos com relação ao uso dos dons? Não haveria necessidade nenhuma, se fosse uma coisa restrita a eles naquele momento. Então, os dons espirituais, o que tudo indica, pelo que a gente lê, pela instrução de Paulo 1 Coríntios capítulo 12, ele já começa falando com respeito aos dons espirituais meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele já começa falando em primeiro Coríntios 12, e depois ele vai dar uma série de instruções a respeito dos dons. E ele fala que a uns Deus dá o dom X, outros Deus dá o dom Mígios, uns ele dá o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, outros ele dá o dom de falar idiomas, interpretar idiomas. Então, Paulo, ele está dizendo que Deus, ele dá esses dons aos crentes, irmãos. Ele dá dons para mim, ele dá dons para você, e todos esses dons, ele fala aqui, vamos ver para o versículo o que ele fala. Versículo, vai lá saber, 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito, para o proveito, para a finalidade. Então, é uma manifestação divina para o proveito. Para o forúdito. Para o forúdito. Está escrito aí, não é? Então, para o forúdito. Para o forcoventoso. Para edificar. Não é efeito, não é efeito, mas aqui na frente. Então, irmãos, a gente vê que Deus, ele teve toda uma finalidade a usar os dons. Deus, ele teve toda uma finalidade a capacitar os discípulos com aquele dom de falar em outros idiomas. A gente vê que em Atos 2, isso teve um efeito que foi convencer aqueles ouvintes do cumprimento das promessas de Deus que ele havia prometido mais de 500 anos antes daqueles eventos ali. E eles creram no ungido de Deus, no enviado de Deus, o Senhor Jesus, por causa daqueles eventos que estavam acontecendo. Ok? Então, Deus é sábio, irmãos. Todos somos nós, os seres humanos, de uma forma geral. Mas, Deus é sábio. É importante a gente fazer isso. Deus não vai fazer, irmãos, uma coisa sem sentido. A não ser que depois ele mostre a sabedoria naquela coisa sem sentido que ele fez. Porque ele é soberano e ele faz as coisas do jeito que ele quer. Nós não temos como encaixar Deus nas nossas regras. É óbvio, né? Mas, Deus é sábio. Então, tudo que ele fizer vai ter uma utilidade, uma finalidade. Ele disse lá nos profetas, a palavra que eu envio, ela produzirá o efeito desejado. Ela é como a chuva que molha a terra, que faz a terra brotar seus frutos. Assim é a minha palavra. Ela vai produzir, ela vai ser próspera naquilo para o que eu a enviei. Então, nos profetas está escrito isso que vai ser assim também com qualquer outra coisa que Deus quiser. Ok? Então, os dons são para isso. Os dons são para uma finalidade. São para o que for útil. Está assim também ao dom. Esse dom de falar em outras línguas. A quem Deus dá esse dom? Ele dá quem Ele quer. Ou aqueles que o procurarem, eles que o buscarem. O que o Paulo fala, irmãos, no final de 1 Coríntios 12, olha o que ele fala no versículo 31, que é na sua Bíblia. Mas, se desejaste com zelo os dons, mas, se desejaste com zelo os melhores dons, eu vos mostraria o caminho ainda mais excelente. No início, em 14, olha o que ele fala. correr atrás do amor e desejar com zelo os dons espirituais. No início do 14, ele está falando isso aí. Desejar com zelo os dons espirituais. Então, ele está falando para a gente procurar os dons espirituais. Vamos entrar no 1 Coríntios 14. Vamos entrar no 1 Coríntios 14 para a gente ver. eu quero que você acompanhe na sua Bíblia e não vai ser muito diferente da minha, não. A minha vai estar traduzida como idioma, a sua provavelmente está traduzida como língua. É a mesma coisa, né, gente? É a mesma coisa. Gabriel, quantas línguas você fala? Eu falo só o português e o negócio que eu fiz. E qual idioma você fala? Qual língua você fala? É a mesma coisa. Língua, idioma? Então, vamos lá. 1 Coríntios 14. Eu não preparei nenhum material porque a gente vai ver na nossa Bíblia, versículo, versículo, não é o capítulo todo porque depois ele começa a falar de outras coisas. Então, Paulo, ele diz assim, correr atrás do amor. Isso aqui, ele correr atrás do amor, ele está falando no 1 Coríntios 13 que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Que é para a gente fechar com chave toda essa parte dos dons espirituais. E desejar com z os dons espirituais, mas especialmente qual? Profetizar. Profetizar. E aí, irmãos, está tão claro primeiro com a sua coisa que ele mesmo vai explicar, olha só, porque quem fala em idiomas, em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. Porque ninguém entende o que ele fala, porque pelo Espírito fala mistério. E agora, o que é isso? Ninguém entende o que ele fala. Aí ele está dizendo o seguinte, olha só, o não de profetizar nós vimos que é o quê? Pregar palavras. Pregar a palavra de modo que a pessoa entenda. Pregar a palavra de modo convencente, para levar a pessoa a ser convencida de alguma coisa da palavra de Deus. Tá bom? Então, o tempo todo, em 1 Coríntios 14, estará em contraste com o dom de falar em idiomas e o dom de profetizar, pregar em língua que as pessoas entenda. Então, ele fala no versículo 2, quem fala em idiomas, quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. Por que que ele está dizendo isso? porque se ele está especificando se quem fala em idiomas, então é um idioma que o outro não está entendendo. É um idioma que o outro não está entendendo. Ok? Não fala aos homens, mas fala a Deus porque ninguém entende o que ele fala. Quando a Bíblia diz ele, ninguém entende o que ele fala. Porque pelo Espírito fala mistério. Por que mistério? Porque ninguém está entendendo o que ele está falando. Por isso que é um mistério, porque ninguém está entendendo o que ele está falando. É justamente por isso que é um mistério. Ok? Então, o Paulo, quando ele escreve a carta aos coríntios, ele escreve respondendo questões que os irmãos, perguntas que os irmãos fizeram para ele. Você vê no primeiro coríntio de capítulo 7, por exemplo, lá no versículo 1, ele diz o seguinte, olha, mas acerca das coisas que vós me escrevestes. Primeiro coríntio de capítulo 7, versículo 1. Mas acerca das coisas que vós me escrevestes. Tá bom? Então, o Paulo, ele está respondendo questões dos irmãos de Corinto. E lá na congregação de Corinto, lá na comunidade de Corinto, o que estava acontecendo? Durante o ajuntamento deles, durante a reunião deles, tinha um grupo de pessoas que estavam falando em outros idiomas. Estavam falando em outros idiomas para lá, para cá. Você imagina se a gente tem um povo aqui e nós estamos louvando, nós estamos adorando, de repente, um irmão ali começa a falar em inglês e adorar em inglês. Aí o outro começa a adorar em espanhol, o outro começa a adorar em mandarim, o outro começa a adorar em italiano. e o grupo fica assim, quatro irmãos cada um adorando em um idioma e a gente aqui no português e a gente não está entendendo nada que eles estão falando, porque eles estão falando o idioma deles e eles estão falando alto, em voz alta. Entendeu? Estão falando em voz alta e a gente não está entendendo nada, porque a gente não fala italiana, a gente não fala em espanhol, a gente não fala inglês, gostou, foco, idioma. E a gente só fala português, olha lá. E aí, o que acontece? a gente não entende nada. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo ali em uma comunidade de Corinto durante suas reuniões. E é por isso que o Paulo está falando aqui, pessoal. Isso aqui, isso que eu estou falando não é da minha cabeça não, a gente vai ver lá na frente, tá? Por isso que o Paulo está falando aqui, quem fala em idiomas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém entende que ele fala mais pelo Espírito, ou no Espírito, ou seja, no seu interior, no interior da pessoa, ou mediante inspiração divina, né? Porque a pessoa pode saber falar o idioma fluentemente, ou ela pode ser habilitada pelo próprio Deus a falar o idioma que ela não sabe, tá? É o que aconteceu em Atos capítulo 2. Os discípulos foram habilitados a falar idiomas que eles não sabiam. Então, a inspiração divina em Deus, ele habilita a pessoa a falar idioma que ele não sabe, é um dom que ele dá. No entanto, qual é o problema principal? A gente tem que saber trabalhar isso, a gente tem que aprender a trabalhar isso, e a gente viu em Atos 2 que são idiomas de nações e eu acho engraçado que nas reuniões de crentes que eu já frequentei algumas vezes, eu já ouvi uma certa palavra que eles repetem, e mexe, eles repetem um tal de nébia. Quem já ouviu isso aí? Nunca ouviu? Já ouviu isso? Já ouviu isso? Nébia. Eu gosto de falar um tal de nébia e minho com outras palavras, ouviu? para minha surpresa, eu esqueci de trazer, lá em casa tem um dicionário dessa bíblia aqui ó, tem o manual dessa bíblia aqui, que a bíblia traduzida do aramaico. E eu estava lendo aquele manual e essa palavra está lá no dicionário, nébia, e significa profeta, no aramaico, no aramaico, e eu falei, caramba, pegou as coisas, e, só que aí eu não sei as outras palavras, né, mas para mim surpresa estava lá. Então, o que que significa, irmãos? O que que eu deduzo com isso? Que, Deus lhe dá o bom sim, agora, nós precisamos agora aprender a trabalhar isso, e é esse trabalhar que o Paulo, ele vai começar a explicar em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, o Paulo, ele vai falar para os irmãos serem maduros, para os irmãos procurarem fazer as coisas com entendimento, com maturidade, com organização, não é se deixando dominar com um êxtase emocional, ele vai falar mais lá na frente, que o Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, ou seja, e a gente nunca vai fazer uma coisa em que a gente vai sair de si, vai ficar descontrolado, ele diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta porque o profeta pode se comprolar, ele está na reunião, ele pode se comprolar, ele pode se segurar aqui, esperar o outro acabar de falar e começar a falar o que Deus revelou a ele, tudo isso vai se explanar, e aquela questão da língua estranha, lembra o que eu falei na aula anterior, irmãos, o termo estranha não parece com o idioma original da Bíblia, tá? Aí eu deixei ali o texto, o texto interlinear, eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá? Deixei o texto interlinear aqui, primeiro do texto, oi? Não sei, para trás, para trás, para trás, para trás, não, eu vou explicar para vocês aqui, deixa eu ver se eu coloco esse negócio para cá, tem em português ali, eu vou deixar vocês verem em português também, é, ali na primeira palavra, ali está em inglês, aqui vocês estão vendo, aqui está em inglês, tá? Essa aqui é toda em inglês, eu vou trazer para vocês, ó, de homem, aquele, aquele o quê? Aquele que está falando com uma língua, olha lá, aquele que está falando em uma língua, aí ali está o termo ali no grego, que está esse aqui, Glosse, Glosse, está escrito aqui no grego, tá? Aquele que está falando em uma língua, não, not to me, para homens, speaks, fala, então, aquele que está falando em uma língua, não para homens, fala, se você abrir a sua Bíblia em primeiro, por último, após dois, vê se na Bíblia em algum de vocês existe o termo estranho, nesse versículo aí, tem aí? Tem que falar em uma língua, não fala os homens, a Lídia não tem, a sua é? A Lídia está estranho, está escrito como? O quê? O que fala em uma língua, não fala os homens, isso aí, não a Deus, tá bom, tem mais alguma técnica? A Lídia também está estranho, a Lídia também tem língua estranho, não é? Não, a Lídia também tem língua estranho, não é? A Lídia está analisada, A Lídia está analisada, então, vocês veem aí, do formato que eu falei, aquele, aquele o quê? Falando com uma língua, not, tudo bem, não, fala os homens, Espíritos falam, eu deixei esse lado ali, Glóce, é língua, não tem o termo estranho, na Bíblia, não tem, agora eu vou colocar aqui, não sei se dá para vocês enxergarem aí, não sei se dá para vocês lerem, pois, pois, quem fala, aí tem a palavra grega de um lado, que vai ficar bem difícil aí, é pois, Gá, quem fala, Lá Léo, é em outra língua, Glóça, dá de novo, Glóce ou Glóça, ali na Glóça, quem fala em uma língua, não fala, aí eu vou colocar o restante do reciclo, tá, então, o termo estranho, não tem, na Bíblia Sagrada aí, deixa eu botar aqui de novo, por que, e eu expliquei na aula passada para os irmãos, por que que o camarada colocou, o termo estranho, porque ele tentou, explicar, tá, ele tentou explicar, que, alguém fala em uma língua, ah, mas aqui, pode, quem fala em uma língua, não fala os outros, os outros não entendem, ah, mas filho, eu estou falando em uma língua, em português, vocês não entendem, então, é por isso que o tradutor aqui, ele não diz, ele, 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 ele colocou, adicionou um termo estranho, justamente, para ele poder tentar explicar, deixa eu ver, se na primeira tradução da Bíblia, é de 1681, é, tem isso aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, irmãos, instalado, a primeira tradução da Bíblia, tá, João Ferreira de Almeida, não tem, não tem, só tem a Teatro dos Apóstolos, não tem Coríntios, não, se eu ver da 1819, 1819, 1 Coríntios, 14, 2, é, porque eu que falo, em uma língua, bem estranha, tá, de Minas, em Minas, tá, então, no século XIX, já tinha isso aí, que já era a Bíblia, então, olha só, ele adicionou, esse termo estranho da Bíblia, para tentar explicar, e, esse livro ali, 1 Coríntios 14, 2, que foi a fomentada ali, ele está falando, em uma língua, estranheira, estranha, qual era o grande problema, nisso, irmãos, o grande problema, não é, não é, nem o cara, ter adicionado ali, mas, é a interpretação, ele adicionou, e, complicado, esse negócio de adicionar, ele não pode explicar, mas, isso aí, a gente fala, em outra ocasião, mas, o grande problema, é a interpretação, que se faz, em cima daquilo, irmãos, é o que eu falei, com os irmãos, em outras, outras aulas, nós precisamos, tomar cuidado, com as emoções, muitas vezes, Deus está nos levando, a adorar, nos sentimos à vontade, nós nos expressamos, né, cada um, do seu próprio jeito, mas, a gente precisa tomar cuidado, com as escravagâncias, com o que foge, do raciocínio, que foge da inteligência, no nosso corpo, ok, a gente precisa tomar cuidado, com isso, e, quando eu falo a língua estranha, algumas pessoas, se envolvem, em um êxtase emocional, e, elas começam a falar, e julgam, que estão sendo ali, batizadas, e, e, não tem sentido, algum, o que elas estão fazendo, então, quando não tem sentido, algum, das duas, uma, ou a pessoa, ela realmente, está num êxtase emocional, ou, ela não ainda, se instruiu, em como, que ela usa aquele dom, que Deus deu a ela, às vezes, Deus, deu o dom a ela, de falar, em outras línguas, no entanto, ela ainda, não trabalhou isso, adequadamente, e, a gente tem que trabalhar, isso, adequadamente, ok, a gente tem que trabalhar, os nossos dons, adequadamente, nós temos que, aperfeiçoar, os nossos dons, que Deus deu, cada um, o dom que Deus deu, nós temos que, aperfeiçoar, ah, Deus deu, para o Gabriel, o dom de poder, compartilhar a palavra, com vocês, vocês acham, que eu vou ter, condições, de ensinar alguma coisa, se eu não cavar fundo, na Bíblia, estudando a Bíblia, em casa, você acha, que eu vou, ter condições, de ensinar, se eu não tirar, minhas dúvidas, se eu não pesquisar, se eu não fazer, aquela consulta ali, no texto original, se eu não ler, história, para saber, como é que foi, desmolada a situação, o que levou, os discípulos, a escrever isso ou aquilo, eu não vou ter, como ensinar, uma coisa para vocês, Deus me deu, um monte de, facilidade de comunicação, pelo menos, eu espero, que os irmãos, delírio pequeno, como é que eu vou fazer isso, se eu não aprimorar, se eu não, entendeu, como é que uma faca, vai cortar uma carne, se ela estiver afiada, por exemplo, então, a gente tem que, amolar a faca, ela vai cortar a carne, direitinho ali, e da mesma forma, nós que recebemos, os dons, nós temos que, aperfeiçoar, ela não vai deixar de ser fraca, nem montando a roupa dela, ela vai continuar sendo fraca, ela não vai conseguir o propósito dela, exatamente, não faz a população do fraco, não rolada, mas não vai conseguir o propósito dela, então, irmãos, eu não quero que os irmãos, me entendam do mal, ok, às vezes, as pessoas se envolvem, nesse ambiente, emocional, de a pessoa querer, fazer alguma coisa, assim, mas às vezes, é Deus, dando o tom, um beijo maior, só que a gente precisa, usar de inteligência, para isso, porque, irmãos, é como eu disse, insensato é o ser humano, Deus é sábio, tá ok, então, Deus não vai fazer uma coisa, sem sentido, e mesmo que ele faça, uma coisa sem sentido, a princípio, lá na frente, será revelado o sentido disso, e a gente vai ver, o quanto inteligente, aquilo foi, ok, então, vamos continuar, em 1 Coríntios 12, para poder confirmar, tudo isso, que eu estou falando, para os irmãos, no versículo 3, aí ele diz, o que profetiza, falar os homens, para edificação, exortação, e consolação, olha aí a finalidade, da pregação, irmãos, olha a finalidade, da pregação, da profecia, edificação, edificação, exortação, consolação, irmãos, se você olhar, no dicionário português, existe uma coisa, que as pessoas, se enganam muito, ah, o nome deu, exortação, como se a pessoa, desse uma turma dele, né, mas se você olhar, no dicionário português, exortação, significa, sabe o que? palavra de ânimo, palavra de encorajamento, significa isso, exortação, talvez algum dicionário ou outro, também, vai dar o sentido de repreensão, mas exortação, significa isso, palavra de encorajamento, palavra de ânimo, então, exortação, é diferente de repreensão, repreensão sim, você chega para a pessoa, e você fala, olha só, rapaz, aconteceu isso, não estava certo, a gente precisa corrigir isso, vamos tomar cuidado, para não errar de novo isso, é uma repreensão, e a Bíblia diz que, o homem que repreende, o seu próximo, achará depois, mais favor, do que aquele que desongeia, com os lábios, ou seja, muitas vezes, a gente precisa, corrigir uns aos outros, sim, e eu peço por favor, os irmãos, quando eu, falar alguma coisa errada, que vocês procurem, corrigir também, porque, eu sou ser humano, eu erro também, com todos vocês, e eu vou ser até agradecido, porque, me perdi, tu sabe, ele ouve repreensão, eu vou ser até agradecido, e chegar para mim, e falar, não Gabriel, tem uma coisa que você falou, que eu morei aqui na Bíblia, vê comigo se estava certo, e se eu tiver errado, eu falava, padre, dá para ter me corrigido, por essa observação aí, eu vou, vou me corrigir, perante os irmãos, seja lá o que for necessário, agora, a palavra de exaltação, aqui é uma palavra, para a palavra de ânimo, para a pessoa se levantar, para a pessoa se animar, esse é o intuito da profecia, então, Paulo Dazeando, quem profetiza, fala aos homens, para edificação, exaltação, consolação, o que fala em idiomas, versículo 4, o que fala em idiomas, a si mesmo, edificar, por que a si mesmo, edificar, porque é uma oração, que ele está fazendo, de si, para si, para se edificar, mas, o que profetiza, edifica a congregação, ou seja, se eu estou falando em idioma, que ninguém está entendendo, eu não estou falando, para edificá-los, eu não, porque eu sei, não estou entendendo, agora, se eu falar, se eu profetizar, ou seja, se eu pregar a palavra, aqui em português, vai ser para edificar, vocês, o que vocês vão entender, e o que me diz, é se possível, eu quero que todos, nós, falem idiomas, olha que interessante, o que ele fala, eu quero que todos, vocês, falem idiomas, mas, especialmente, que profetizeis, ou seja, se a pessoa, se eu quiser, buscar esse dom, de falar em idiomas, ela pode, buscar, e o povo, até falou, eu quero que vocês, falem idiomas, mas, eu quero que vocês, profetizeis, eu quero mais, que vocês, profetizeis, vocês, pregam a palavra, para vocês, edificarem uns aos outros, isso que ele está dizendo, qual versículo você leu? Versículo 5, está diferente aí? Não, eu me entendi, ah, versículo 14, 5, primeiro, que eu busco a 12, 5, aí ele continua dizendo, porque, é maior quem profetiza, do que quem fala, em idiomas, em línguas, e olha só, irmãos, que interessante isso, às vezes, algumas pessoas, veem outra, falando em línguas, e falam assim, negar, um flão, está cheio, é um som, cara, olha, falando em outras línguas, só que Paulo, está dizendo, que maior, quem profetiza, do que quem fala, em outro meio, porque Paulo, prefere, que, os irmãos, instruam uns aos outros, edifiquem uns aos outros, e fiquem falando, em línguas, coisas sem sentido, para os outros, que não, porém, edificarem nada, é isso que ele está dizendo aqui, então, é maior, quem profetiza, do que quem fala, em idiomas, em línguas, a não ser, que os interprete, porque, se os interpreta, edifica, com gregação, é só que fala, em línguas, então, se fala, em línguas, e ao mesmo tempo, interpreta, o que está falando, aqui, sinta, aqui, é uma coisa boa, porque, você vai falar, em línguas, você vai interpretar, e todos vão entender, então, por que, irmãos, muitas vezes, os crentes, ficam, alguns crentes, ficam ansiosos, por falar, em outras línguas, por esse dom aqui, mas, senão, vai haver, interpretação, do que está sendo dito, irmãos, ele vai ficar, falando ao ar, uma coisa sem sentido, o Paulo vai explicar, isso aqui, olha só, vamos continuar, na leitura, 1 Coríntios, 4, 2, 6, olha só, o que ele vai dizer, agora, meus irmãos, se eu for ter convosco, e vos falasse, em idiomas, de que vos aproveitaria, a menos, que vos falasse, com revelação, ou com conhecimento, ou com profecia, ou com ensinamento, ou seja, se eu for até vocês, e falar em vários idiomas, vocês não entendem nada, o que aproveitaria isso? O que seria, para ver Jesus? Reciclo 7, porque mesmo as coisas, inanimadas, produzem som, mas, se uma flauta, ou uma harpa, não fizerem distinção, entre um e outro, tom musical, como se saberá, o que se canta, ou o que se toca? É aquilo, os músicos, a gente sabe, se você estiver, tocando em uma nota musical, ao outro instrumento, tem que estar acompanhando, o tom da nota musical, que você está, não é Eduardo? A rédima, para ver o que? Harmonia, agora, se um toca em um tom, outro toca no outro, e mais outro toca no outro, como é que a gente vai saber, o que está tocando? Vira banda puxada, o que? Vira banda puxada, vai dar uma tocação, Vira banda puxada, brincadeira, cada um toca uma coisa, cada um um outro diferente, vocês estão entendendo, o tipo de reunião, que a gente tem que ter, nos nossos cultos, vocês estão conseguindo entender, se estão conseguindo, captar a mensagem do Paulo aí, eu espero que os irmãos, estejam conseguindo captar, ok? Versículo 8, E se a trombeta soar, como um som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha só, a trombeta, um instrumento usado, para sinalizar eventos, em certo momento, ela tocava, para sinalizar a batalha, vem vindo ao exército inimigo, mas se ela soar, de forma estranha, como é que o exército local, vai saber, que a guerra está começando, se ela não soou, o som que sinaliza, o início da guerra, então, a trombeta, ela tem que dar um som certo, para que se saiba, de que evento, está se tratando, assim também, os crentes, em seus cultos, em suas reuniões, tem que fazer as coisas, de modo, guiado, de modo, inteligente, para que os outros, saibam de que se tratam, é isso ou não, irmãos? Concorda ou não concordo? Você acabou de falar, falando, não é, não é, você acabou de falar, o modo, assim também, vós, se falares, uma palavra, em algum idioma, uma língua, mas não se traduz, como se compreenderá, o que dizeis? Estarias, falando, o que está aí na Bíblia? Ao ar, então, olha só, irmãos, aí é o 10, 10, porque, eis que há, tanto diversidade, de idiomas, no mundo, e nenhum, carece de significado, então, olha só, o que é, língua estranha, o que é, língua estranha, que, os, os, o que deveria acontecer, para nós, o próprio Paulo, está respondendo, aqui no 10, que ele pediu para ler, porque, eis que há, tanta diversidade, de idiomas, aonde? É no espaço sideral? É nos céus? É nas galáxias? Não, é no mundo, então, o que é língua estranhoso? São idiomas, lá de Atos 2, que a gente viu, são idiomas, de outras nacionalidades, e, os crentes, são habilitados, a falá-los, para alguma finalidade, Atos 2, teve uma finalidade, a finalidade, a conclusão, lá, deu o que? Cerca de 3 mil pessoas, acreditando no Senhor, e se convertendo, aquela comunidade ali, foi aquela finalidade, a finalidade, de Atos, capítulo 10, com Cornélio, e a família dele, lá, foi o que? Não vamos mais agir, com hostilidade, para os antigos, porque Deus, lhes deu o dom, também, do seu espírito, então, vamos, é, viver em harmonia, com eles, vamos aproximá-los, do povo, aproximá-los, do povo, de Deus, né, Israel, ali, daquele caso, então, olha só, essa é a finalidade, a gente está falando, de idiomas no mundo, e nenhum idioma, carece, de significado, o que que a gente vê, muitas vezes, irmãos, eu falo assim, vou me almo chorando, o que que a gente vê, muitas vezes, quando a gente vê, os cultos, em várias igrejas, o que que está carecendo ali, está carecendo de quê? Significado, está carecendo, de significado, porque os irmãos, infelizmente, irmãos, eu não falo isso, é com alegria, não, irmãos, porque, infelizmente, a gente, a gente, a gente, não tem inteligência, não usa de inteligência, não usa de entendimento, no nosso corpo, vamos ver, aqui, o que o Paulo vai falar, mais na frente, olha só o que ele vai dizer, é, versículo 11, mas se eu não compreendo, o sentido do que se fala, é, torno-me como estrangeiro, para o que fala, e também, o que fala, será como estrangeiro, para mim, ou seja, faz uma viagem, olha, olha o que todo mundo tem aí, vai ser lá no Catar, eu nunca tinha ouvido falar nesse país, é a primeira vez, mas, com certeza, ele não falou, eu tinha um problema, ele não falou português, mas, se eles vão lá, lá no Oriente Médio, deve ser o que o Marinho, lá no Oriente, você chega lá, vai falando português com ele, vai ver que você vai arrumar, você vai arrumar uma coisa, você vai arrumar nada aqui, por quê? E esse que o Paulo está falando aqui, o versículo 11, é, se eu não compreendo, no sentido do que se fala, torno-me como estrangeiro, para o que fala, ou seja, é como se eu estivesse, em um outro país, onde ele fala, uma língua local, e eu estivesse tentando, me comunicar com ele, em português, ele vai entender alguma coisa, eu não entendi o que fala, e ele vai falar comigo, tentando falar, na língua do idioma dele, eu vou entender alguma coisa, eu não falo nada, não vou entender nada, é isso que o Paulo está dizendo aqui, eu vou tornar ele, estrangeiro, para aquele que fala, e também, aquele que fala, será como estrangeiro, para mim, ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui, irmãos, o culto de vocês, precisa ter significado, é isso que ele está dizendo, e se a gente vê uma concretação, cada um falando em idiomas diferentes, para um lado, para o outro, mas ninguém está traduzindo, ninguém está interpretando, ninguém está buscando esse dom de interpretar, para edificar os outros, o culto estará o que, irmãos, sem significado, é o próprio Paulo que está dizendo aqui, é o próprio apóstolo que está dizendo aqui, certo? Eu só vou aqui esclarecendo as palavras dele, versículo 12, do mesmo modo, do mesmo modo, também, vós, enquanto tem de dizer, pelos dons espirituais, procurai, que acundeis, para edificação, da congregação, então, está aqui, mais uma vez, a finalidade, desse curso, tem que ser, para edificação, da congregação, olha agora, versículo 13, e o que fala em idiomas, ore para que os interprete, é Gabriel, mas eu não posso estudar, não sei quem, eu sou se errei, mas eu tenho que poder, falar em idiomas, aprender a interpretar o idioma, você pode, só que, quando Deus dá o dom de falar em outros idiomas, que você não sabe, o que eu tenho que fazer? está dizendo, e por que eu tenho que fazer? Fala aí, versículo, que eu li agora, versículo 13, está falando que eu tenho que fazer o quê? Orar, para que possa interpretar, então, se Deus der a mim, se Deus der a você, o dom de falar, o que você não sabe, eu não sei, eu tenho que orar, para que eu possa, interpretar, e por quê? ele vai explicar, nesse sentido o seguinte, porque se, eu olho em idiomas, meu espírito, olha, meu espírito, meu interior, meu espírito, olha, mas meu entendimento, fica sem fruto, por quê? olha só, eu recebi o dom, de falar em outro idioma, eu estou falando, só que eu não sabia, falar nesse idioma, mas eu estou falando dele, e só que eu não sei, o que eu estou falando, então, o que está acontecendo? meu entendimento, está ficando sem fruto, aí na vida de vocês, está bom, a fruta também é, meu entendimento, está sem fruto, aí ele continua, que farei, pois, orarei com o meu espírito, mas também, orarei com o meu entendimento, cantarei com o meu espírito, mas também, cantarei com o meu entendimento, todo, ok? Então, é isso que a gente tem que buscar, isso aqui, irmãos, se chama, podemos chamar isso de, maturidade espiritual, maturidade, a gente pode chamar isso, dessa forma, e é isso que o povo está incentivando os irmãos, é isso que o povo está motivando os irmãos, a não cair, não ficar descontrolado, pelas emoções, ou pelos sentimentos, mas você, mesmo o sentido, alguma coisa, você agir com o entendimento, para o momento que você está sentindo, com o equilíbrio, com maturidade, é isso que o povo está falando, versículo 16, ele está entendendo isso, vou orar com o meu entendimento, versículo 16, de outro modo, se bendizes, se bendizes, como do Espírito, como dirá, amém, a doação de graças, o que ocupa o lugar de endolo, ou seja, a pessoa que não tem muita instrução, pois não compreende o que dizes, então, se, por exemplo, se um pregador sobe um junto ali, e ele começa a falar, e ele quer que com isso, os irmãos glorifiquem também, ele está falando, o que o povo está dizendo aqui, ele vai falar assim, vocês não estão entendendo, o que Deus está falando aqui, e ele quer que os irmãos glorifiquem, mas, o que o povo está dizendo aqui, se a gente não está entendendo, o que o camarada está falando, como é que ele vai dizer o amém, como é que ele vai concordar, se está entendendo, e é por isso que ele disse, se fosse esse meu bom de falar, em outro idioma, ore para que você possa interpretar, e ele vai continuar explicando, porque quem fala em idioma, interpreta, edifica quem irmãos? Edifica a igreja, a condenação, edifica os irmãos, isso, olha, esse capítulo está muito claro, ele está muito claro, mas, a gente vê hoje o dia disso, por aí fora, dificilmente, porque a gente não alcança, essa maturidade aqui, né, e é o que eu disse aos irmãos, eu não falo isso feliz, eu não falo isso feliz, eu falo isso, com certeza, porque, a gente deveria, alcançar isso, olha quanto tempo, faz, porém, que o Paulo escreveu isso, e a gente ainda está nessa luta, então, o cara tem que começar por si mesmo, e, 17, porque tu bem, dizes bem, mas o teu próximo, não é edificado, é o que eu acabei de falar, o camarada falou aqui, mas, o outro não entendeu, e não é edificado, olha só, é respeito desse negócio, olha, para o próximo, interpretar, tá, às vezes, a pessoa recebeu o dom, de falar dos irmãos, mas, ele não recebeu o dom, só interpretar, o que ele fazia, ele tem que falar, em voz alta, se alguém, interpretar, e eu já vi, irmão, experiência disso, algumas vezes, da pessoa falar, interpretar, em 2010, eu fazia, parte de uma assembleia de violão, na minha terra natal, na Angéia, e, um pregador, começou a falar, em outros livros, e, um dos pastores, que estava lá, ele interpretava, com certa frequência, o que era dito, e, aquela profecia, eu não lembro, não me recordo muito bem, as palavras que ele disse, mas, eu lembro, que ele disse uma coisa, estava por vir, um tempo muito difícil, no Brasil, eu não sei se isso, eu compartilhei com vocês, mas, enfim, está dentro do assunto, ele falava assim, dá para vir, um tempo muito difícil, no Brasil, um tempo de aberto, e, nesse tempo, ele via, muitos navios, de alto mar, atracando em terra, eu acho que, essa palavra se fala, ele via muitos navios, de alto mar, vindo para terra, em 2010, quando foi em 2014, desencadeia aquela crise, na Petrobras, e, o que que acontece, muita gente, que trabalhava, embarcada, foi o que, mandava embora, e, aí, eu entendi, cara, eu fiquei assim, rapaz, como era isso, cara, porque, o cara falou, uma profecia, a nível nacional, ele falou, está vindo para o Brasil, e, aí, eu entendi, rapaz, então, aquele cara, só podia, está falando disso, porque, ele falou, de um tempo difícil, de um tempo, de aberto, e, a gente, que mora aqui, nessa, em Rio das Obras, no Acaele, mas, a gente sabe, há tempos atrás, muitas pessoas, vinham para cá, trabalhar, de forma, embarcada, trabalhar, em empresas off-shore, tem muitos por aqui, e, naquele tempo, em 2014, quando desencadeou essa crise, a gente, via muita pessoa, que foi dispensada, milhares de pessoas, na realidade, milhares de pessoas, foram dispensadas, no seu serviço, tanto que, trabalhavam da cara, trabalhavam na empresa, fichora, e, elas, se livram, por aqui, essas terras, eu conheci irmãos, de Rio das Obras, que, foram embora, para a sua terra, de volta, porque perderam, o emprego, e, desencadeou aquela crise toda, e, acabou o movimento, nos comércios, foi aquela dificuldade, os irmãos sabem, né, até que, eles estavam se recuperando, infelizmente, nessa, Covid-19, para, me arrebentar, mais ainda, mas, aquilo aconteceu, cara, e, houve, o falar, em outro idioma, ali, em outra língua, e, houve um técnete, e, foi uma profecia, para avisar o povo, de alguma coisa, e, um negócio aconteceu, pode ser, que não tenha sido, exatamente aquilo, mas, eu comecei a ligar, os pontos, e, na minha cabeça, eu pensei, rapaz, podia ser, a gente, tudo isso, que o cara estava falando, então, a gente, viu o bom, usado, de forma inteligente, pode falar, a gente, foi na Bahia, aonde tinha, aonde tem, tem, o posto, de, 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 da linha, apareceu, em todo o país, todo o país, né, é, eu estou falando aqui, eu falei aqui, porque a gente, mora numa região, né, aonde tem, aqui foi na Bahia, na Bahia, foi em todo o território nacional, de Ezequiel, sim, igual, 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 a gente, na Bahia, com a Covid-19, eu ouvi algumas, é, alguns trechinhos, tipo de mensagem, um, seu nome, então, foi a Camila Barros, e, um outro pastor, e um de Lênas, falando, é, Deus revelou para eles, antes da, já com a Ezequiel, e ia acontecer, então, você falou que é na Bíblia, né, não tem, isso vai ter, o texto de Ezequiel, é, o Covid-19, tem na Bíblia, no texto de Ezequiel, tem até o nome de Wuhan, da cidade onde veio, tem na Bíblia, posso até trazer para vocês depois, vocês querem ou não? Claro, só que, é, não é prático, né, então, é, mas eu, eu tento explicar para vocês, de maneira que vocês entendam, depois eu vou ver lá fora, então, lá para trazer, mais um, desculpa, na nossa lista aí, Covid-19, no código da Bíblia, é o código da Bíblia, que se chama, irmãos, é a coisa mais incrível, você chega a ficar assustado com aquilo ali, é um negócio muito incrível, mas depois a gente vê isso aí, então, muito bem, a gente vê nesse exemplo, nesses exemplos, o dom de língua sendo usado, com uma finalidade, revelação, confecer e tudo mais, e a gente viu, que língua estranha, não é, irmãos, língua estranha, não é essa coisa mística, essa coisa, essa coisa, assim, de outro mundo, são idiomas nacionais mesmo, Paulo vai dizer isso aqui, no próximo versículo, acompanha comigo aí, 1 Coríntios 14, versículo 18, olha, olha que interessante, o que Paulo diz, graças doa a Deus, porque ele fala em idiomas, muito mais do que a voz, então, ali o que Paulo falou, ele falava em língua, pois é, ali ele está falando em línguas, em línguas, em idiomas, então, o que o Paulo falou, eu falo, em línguas, eu falo outros idiomas, mais do que vocês, então, para entender, que é o que, é um idioma, que ele poderia falar, fluentemente, e o Paulo, ele sabia falar, pelo menos, o hebraico clássico, que era o hebraico, que os sacerdotes falavam, o aramaico, que era a língua do povão judeu, da Palestina, ele sabia falar o grego, provavelmente, sabia falar o latim também, ele sabia falar o grego, porque ele nasceu na Cilícia, que era uma cidade da Grécia, e da, no caso, romano, era uma cidade do território romano, e ele recebeu, a cidadania romana, isso está lá no livro de Atos, em Atos 21, dá para a gente constatar, que ele falava o grego, e em outros creches também, ele falava o hebraico clássico, ele falava o aramaico, ele falava o grego, provavelmente, ele falava o latim, que era o livro de Romanos, essa carta, tem um problema, que é o grego, porque você não é, uma província na Grécia, o povo de Borito, que ficava na Grécia? É, que Borito, ficava perto de Atenas, na Grécia, mas, ele não se lembrava, não se lembrava, acredito, que pode ter sido escrito em Aramaico também, mas, existe a carta em Aramaico, diz em Aramaico, porque quando ele fala o primeiro corinto de 10, por exemplo, ele se direciona a judeus, ele fala aqui, o nosso povo dele, no deserto, como o exército, ele fala, e no Aramaico, a gente tem algumas respostas aqui, que no grego, a gente não encontra, vou falar mais na frente aqui, então, olha só, graças a Deus, porque eu falo mais idiomas do que rôos, mas prefiro falar na congregação cinco palavras com o meu entendimento, para instruir também a outros, do que 10 mil palavras entre os homens, então, o que que Paulo queria? Instrução, ensino, revelação, profecia, mas tudo, de forma que os crentes entendessem, ele quer tudo isso, tá, é, versículo 20, irmãos meus, olha o que ele diz aqui agora, gente, não sejais crianças na forma de pensar, ou em algumas traduções aí, não sejam meninos no entendimento, qual para soltar assim? A menina da mania linda, do ato, do ato, do ato, do ato, do ato, no juízo, no juízo, no julgamento, né, a forma de pensar, então, ele está falando, não sejam crianças, não sejam infantis, não sejam intimados na forma de pensar, sejam crianças para as coisas mais, sejam crianças para a aparência, ou seja, não elaborem coisas mais no coração de vocês, de inocente, ih, rapaz, eu nem sabia, eu nem sabia, eu nem sabia, nem posso pela minha cabeça, eu sou inocente, o crente tem que ser assim, mas, maduros em vossa forma de pensar, olha só, está escrito na lei, com fala estranha, e em outro idioma, falarei a este povo, e nem sequer assim, me escutarão, declara o Senhor, ele vai explicar isso mais a frente, de modo que os idiomas, foram postos por sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, como assim, e agora, vamos lá, a gente tem uma reunião aqui, um culto só de crentes, e de repente, os crentes, dizendo, serem batizados, começam a falar em outras línguas, e, eles querem que, os outros irmãos, correspondam, ou adorando, falando em outras línguas também, mas o povo está dizendo, e as línguas aqui, são um sinal para quem? Como está a distribuição, sinal para os? Não crentes, não crentes, descrentes, as outras línguas, são um sinal para os descrentes, o que isso significa? que aqui, onde ele pregava, onde o povo falava, tinha uma língua padrão, ele falava aquela língua, o pessoal entendia, mas, quando falava em outras línguas, em outros idiomas, aquela palavra se tornava um sinal para quem? Para outros povos, que falavam aqueles idiomas, que não entendiam o idioma, e, comumente, o povo pessoal aqui falava, então, por isso que o idioma, as línguas, ele são um sinal para esse pessoal lá, porque, e você falando em outra língua, você está falando para outro povo, por exemplo, se eu falar em português aqui, olha o que eu continuo dizendo no versículo, mas as profecias, não são sinais para os incrédulos, mas para os crentes, então, a profecia, quando eu falo em profecia, para edificar os irmãos, eu estou falando aqui, vocês estão me entendendo, então, aquilo que eu estou falando, é um sinal para vocês, mas, se eu falar aqui em japonês, não vai ser sinal nenhum para vocês, vai ser sinal para quem? Para um povo estranho, para um povo de fora, para um povo que fala em japonês, então, é basicamente isso, o dom de línguas, ele é usado para comunicar a mensagem, a pessoas que falam essas línguas, é basicamente isso que ele está falando aqui, então, a gente vê, que o nível de maturidade da gente, com relação a esse dom, precisa subir muito ainda, não sei se o dom vão concordar comigo, mas eu vou encher a coisa assim, versículo 23, assim que caso se reúna toda a congregação, olha só, preste atenção no que ele vai falar agora, versículo 23, assim que caso se reúna toda a congregação, e todos falam em línguas, e entraram em alguns, em doutros, ou nos intérpretes, não dirão que estão loucos? engraçado, que isso aqui aconteceu uma vez, eu estava num certo lugar, ouvindo música evangélica, tinha um rapaz, não crente, perto de mim, hoje ele já é crente, mas ele não é, e na música, o cantor começou a falar em outros línguas, aí aquele rapaz estava lá no pé, e falou, sim, está vendo, isso aí que eu acho uma bobeira, isso aí que eu acho uma conversa, o cara fica falando esse negócio, inventando essas coisas aí, e aí, como é que eu vou explicar, como é que eu vou explicar aquela situação ali, que é o que o Paulo está dizendo aqui, se alguém entra na reunião de vocês, e vê todo mundo falando em outras línguas, aquela pessoa que entra, ela entende qual é o idioma, e ele entra perto de ele, é qual é o idioma, mas ele vê aqui, ele vai falar o que? esse povo está lá no YouTube, gente, o que o Paulo está dizendo, está aqui na Bíblia, o meu nome é Gabriel que está falando, o próprio Paulo está dizendo, está aqui na Bíblia, só que hoje a gente vê o contrário, a gente vê muitas vezes, os clientes em suas reuniões, eles estão falando em outras línguas, como se tivesse permitido um som para os outros, e todo mundo falando ao mesmo tempo, aí passa o pessoal de bicicleta na rua, vai lá para dentro, e ele vai falar o que? o pessoal de bicicleta na rua, o pessoal de bicicleta na rua, fala, Dino, essa semana, a gente passou no sinal de ouvido, e para terminar, a igreja estava assim, aí eu passei, e vinha passando mais algumas pessoas, olhava para a igreja, e começaram a ler, começaram a ler, aí você vai entender a cabeça deles, a cabeça deles, é complicado, e outra coisa, acontece um pouco por aí, algum irmão, entra, entra, entra nesse, se fala em línguas, a gente sabe que em línguas, a língua sem interpretação, a gente fica a si mesmo, mas e quando a pessoa chega perto do irmãozinho, e começa a falar essa mesma língua, ser que ninguém interprete o irmão, a gente entra no clima também, e aí? se a pessoa já fala em línguas, normalmente ela vai entender, se ela não fala em línguas, eu faço o que eu falei aqui, eu peço, se for o senhor, continue, não vou atar com a sua cara, não deixe de preocupar, está certo, isso aí é dinheiro, o Paulo responde no versículo 13, o que fala em idiomas, ora para o interprete, versículo 13, aí ele diz no 14, porque se eu oro em idiomas, em línguas, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, mesmo que uma pessoa está falando em uma língua aqui, ela não sabe, porque ela está falando, e se ela está orando falando em língua, o entendimento dela está aquecendo em fruto, então mesmo ela falando para si mesma, ela tem que pedir a Deus para ela, não tem que ver o que ela está falando, e eu comecei a fazer isso de certa fase, assim, eu não sei, na minha mente, em português, na boca ficar quietinho falando na minha, e vinha em outra língua, que eu não sei o que é, mas na minha mente, não importa o que ele, agora não sei se eu estava, se eu estava, se era só eu ali, eu não sei, hoje infelizmente, mas você vai julgar, o povo é do sábio, o povo é do sábio, o povo é do sábio, tem que deixar um pouquinho, mas, aí ele fala assim, Gente, vocês tem que falar, eu vou falar, é assim que a gente tem que mais falar. A gente não deixa o que fala aqui, a gente não deixa o que fala aqui, a gente não deixa o que fala aqui. Aí você fala, 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 aí o outro fala assim, no meio da linha, o que você faz, o que você faz, você pergunta, fala, sei lá o que, o que você está falando aqui. Eu também não sei, mas você tem que falar assim mesmo, vai. Aí você veja, eu vejo tudo muito contrário, você olha o que vai. É isso que eu chamo de experiência emocional, aí se eu posso julgar, isso aí eu posso poder julgar com uma experiência emocional. Porque o Paulo está dizendo aqui, você pode orar, você pode se enfrentar. E está claro como há aqui, esse primeiro Coríntio de 14, ele é muito claro, de tal forma que não deveria haver uso inadequado desse dom nas nossas reuniões. Não deveria haver, porque aqui é muito claro, ele não fala por enigmas, ele não fala por metáfora, ele não fala parábola para a gente desmentar o significado, não. Ele fala com clareza, ok? E aí já estamos chegando aqui no final do capítulo, que ele aborda esse tema aqui, né? Aí ele diz, mas se todos profetizar, versículo 24, mas se todos profetizar-lhes, e entra convosco algum indoutro ou incrédulo, será examinado por todos, ou por todos será julgado, deve estar aí, e será exaltado por todos vós. E os segredos do seu coração serão revelados, né? Aí talvez uma revelação, uma confecia que Deus revela, não sei. E catando sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está conosco. Olha só. Então a pessoa reconhece que Deus está verdadeiramente conosco, quando a gente fala de maneira que ela entenda. E hoje, tudo está invertido. Hoje as pessoas julgam que a presença de Deus está conosco, está vindo manifestar de Deus, ou seja, a gente está falando em línguas estranhas e ninguém entenderam. Todo mundo vai responder a ninguém, mas agora ninguém entenda nada. Igual você acabou de falar da experiência aí, entendeu? Você tem que falar também que é para manifestar que Deus está conosco. Mas é que está escrito. Está escrito em português. E Deus, ele vai, ou as pessoas que não são crentes, que não são do seu convívio, ao ouvirem vocês falando em português, da maneira que ela entenda. Deus vai revelar o segredo do coração dela, que é a palavra que se sobra fazer isso. E aí ela vai se mostrar, ela vai adorar a Deus e dizer, Deus realmente está com vocês. Então olha só, esse, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido. Esse é o ponto de falar em outras línguas. Eu não sei aqui quem já leu o pastor Pote. O pastor Pote é um pastor que trabalha com a literaturação. Lembrando a literatura dele, eu tenho vários livros de pastor Pote. Um dos livros dele, se eu não me engano, é com a literaturação de um livro, ele foi numa experiência, ele estava numa conferência sobre liderança. E lá, porque a crise que você acabou de falar aí é muito séria. A pessoa tem que ter o equilíbrio, tem que ter o raciocínio, primeiro para não haver aquela coisa de um milhão de jogos. Entendeu? Ah, eu faço isso, você não faz, eu estou melhor que você, eu sou mais santo que você. Entendeu? Porque por muitos anos, irmãos, a igreja sou feia com essa discriminação. Sim, eu tenho. Ah, eu tenho justificação, mas você não tem. Não, quando assim, foi por quatro anos atrás, quando eu me batizei, a palavra que era da minha casa, eu era da igreja de Batista e tinha a igreja da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus estava até, até hoje, graças a Deus, está lá. Mas os irmãos falaram, nós temos, assim mesmo, irmãos, eles partiam no peito. Nós temos o Espírito Santo e vocês não têm o Espírito Santo. Quando a gente vai ver a igreja, quem conhece o nome do pecado, da justiça e do Espírito? É o Espírito Santo. No momento em que o homem confessa a Jesus como o Senhor exaltador, ele está recebendo o Espírito Santo. Então, eles partiam do peito e dizem, nós temos o Espírito Santo que vocês não têm, porque vocês não fazem o livro. Isso foi uma coisa muito complicada. Porque as pessoas, uns, queriam expor demais. Ah, eu saio do livro, eu sei o que falo, eu sei o que falo, eu sei o que falo, eu sei o que falo. É o seguinte, né? Então, e aí o que acontece? Muitas vezes, muitas denominações, pegaram a distribuição, colocaram uma caixinha e falaram, tu fica aí, não se manifesta, porque a gente não quer saber disso. Daí a vida não tem que consertar o outro. E com uma equipe de igreja diz que não existe mais o dono de distribuição. Entendeu? Infelizmente, naquela época, já começou a se perguntar sobre isso. Ah, não existe. E o Jesus não vai me dar de hoje. O que ele fazia me dar de um tempo, o que ele precisava falar? Porque ele era Deus. Então, ele disse, muito bem. A sacórica, nesse livro, eu acho que nesse livro dele, conta uma experiência, ele estava numa conferência, e lá tinha um pastor, entre eles, que dizia assim, Ah, eu tenho o domo de falar em línguas, porque eu fui batizada na distribuição, e vocês não foram, e começou assim, como é que eu vou dizer? Fala para o nome dele. Ah, alto especial para o nome dele, se não, vamos gloriar do seu nome. E aí, eu comecei a tomar uma bala com a sacórica. E ele chamou um grupo de pastores que estavam ali, índios, conhecidos dele, e ele falou, irmão, eu estou achando isso muito estranho, vamos orar. Vamos orar e vamos pedir a revelação do Senhor a respeito disso. Porque isso não é normal. Porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que o dom é nos dar para um fim, prometor, prometor. E muitas vezes, nós recebemos um dom de distribuição, não é a gente que vai, nós que vamos nos beneficiar desse dom, é mais o que nós vamos nos abençoar. Não é assim? Então, ele chamou o dom grupo, de receber o dom, e pediu para eles, vamos ficar orando, para Deus revelar o que está acontecendo. E depois de um determinado pé de oração, eles, em conversa com aquele rapaz, ele pergunta, ele fala, não, porque eu tenho esse dom, porque eu tenho esse dom, e aí, ele perguntou para ele, mas quando que você recebeu esse dom? Desde quando você tem esse dom? Aí, ele falou, ah, desde quando eu era pequeno, que meus pais me consagraram a uma pântara. Meu Deus do céu! E constalaram esse livro. E aí, quem aqui, não sei, talvez, não é do tempo de ninguém, vocês ouviram falar na irmã Lotilha, uma ex-ponição muito famosa, ela foi muito do que mesmo, Deus testemunou ela, plantava as experiências de conversão, uma vez ela estava na igreja lá perto da minha casa, e o culto tinha um horário para começar, e quando ela já estava pregando, começou a chamar da gente, começou a entrar a gente, no meio do tempo, uma meia hora depois, ela parou lá no altar, ela parou, eu não vou reagir no que eu estou falando aqui. ó, vou dizer uma coisa para vocês, ela falou assim, muitos de vocês que estão aqui, nem o diabo quer servir a ele, porque o diabo existe compromisso, e vocês não têm compromisso. Entendeu? E aí ela contou essas experiências. Irmãos, muitas vezes, eu estou em muitas igrejas, e eu vejo as pessoas falando em línguas estranhas, e a língua que eles falam nas igrejas, é a mesma língua que nós falamos em centro de matrícula. Olha só, a gente tem que dizer remédio mesmo. Olha, isso tem que ser o seu direito de espírito, entra aí. Então, por isso Paulo teve cuidado aqui de falar, olha, procure conselhos bons. Não fique, eu entendi assim, o que Paulo está dizendo aqui, não fique preocupado, qual o dom que você vai receber do Espírito Santo, porque ele dá para quem ele quer, quando ele quer, né? Não fique preocupado com isso, se preocupe aqui, receber o dom do Espírito Santo, se não quiser te dar, para você é pessoal bem, para você ser útil na obra. Mas não fique preocupado, e infelizmente, muita gente é muito preocupada, só com o outro, e esse é o dom do Jair Língu. É isso, interessante aí, né? A Lídia até falou aí, né? A senhora falou, pessoal falando lá, e a minha irmã Dina que fala lá, em outra religião. E aí, é o que ele toma, dizendo que ele diz que ele falou, das outras aulas, a gente viu, e o que ele fala, e a palavra, a Bíblia falou assim, não permitir? Justamente, e ele se calma, e de serviço, e de manifestações, de serviço, e de manifestações. E assim, há muitas experiências pessoais, enquanto assim, e quando é Deus que está falando, é diferente, porque a gente vibra, o que a gente põe, o que a gente põe, você sente assim, faz o que, o que o seu tempo está aqui, então, sabe, pega e sai com ele, é diferente, e é gostoso, e é gostoso. É isso aí, irmãos, então, para a gente caminhar aqui para o final, ficou alguma dúvida, irmãos, ainda, com relação a isso? É um tema, é um tema, é, um pouco complicado, às vezes, né? E aí, eu creio que a partir de hoje, quando os irmãos veem essa experiência, por aí afora, a mente de vocês, ela estará diferente. Então, olha só, a gente vai ver para a próxima lição. Primeiro, Coríntios 12, ali no finalzinho, se eu me lembro bem, é isso, onde o Paulo relaciona mais alguns dons. E isso vai ser ideal, para a gente ligar com o teste, que eu vou dar para os irmãos, que vão ter que fazer em casa, né? Então, vai ter que fazer aqui, tá? E em casa, vocês vão ler todo o questionamento, vocês vão responder. Esse teste, irmãos, é para descobrir, qual o dom de vocês, tá? Esse teste foi isso, não é nada difícil, para o irmão. Vocês vão ler as perguntas ali, e vocês vão respondendo de acordo com o perfil de vocês. Vai ser isso. então, na próxima lição, a gente vai ver, o finalzinho do primeiro, Coríntios 12, se eu me lembro bem, é isso. depois a gente vai ver, primeiro Coríntios 13, que é o emprego do amor, no uso dos dons, sem o amor, estaria tudo perdido. Depois, a gente tem a questão do avivamento, para a gente ver. Depois, a gente tem a questão do João, é isso? A gente foi ver. E depois, a gente vai ter, eu queria compartilhar com vocês, em 1 Coríntios 12 e 14, tem um questionamento aí, que muito se faz, pelas igrejas, pelos crentes, um questionamento que muito se faz. A pessoa tem no 1 Coríntios 14, a partir do versículo 34. O que é aí, para a gente, 34 e 35? O que é isso aqui? As mulheres, sejam faladas, as mulheres, não é nem preciso falar, mas, sejam suprimidas, como também, ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroga em casa, seus próprios maridos. Pois é, é pergonoso, para as mulheres, falarem em inglês. Olha só. Se pegar ali, que ele falou? Ontem, eu estava, uma mensagem que eu mandei, eu vi uma outra mensagem, eu vi uma mensagem, eu vi uma mensagem, em relação a dar 1 Coríntios 14, e um antigo, o Moreno, ele falou isso, se interessando, eu falei, eu vou ouvir o diferenciado, mas, depois, eu ouvi uma outra mensagem, aí, ele falou, explicando, explicou. Explicou o que? Eu não me lembro, eu ouvi de novo, vou te contar, mas, assim, eu entendi lá, eu não me lembro, eu não me lembro. Tá, então, irmãos, que coisa, né? Mas, gente, meu irmão, eu estou falando, nos ensinando, que absurdo é esse. Pois é, mas, está na Bíblia, né? Supostamente, está aí, né? Paulo falou, que é vergonhoso, para as mulheres, falarem, nas gêmeas, aqui, quando fala em igrejas, aqui, está falando de gêmeas, dos crentes. A Bíblia, não se refere à igreja, como uma instituição, só, a Bíblia sempre se referiu à igreja, como pessoas, por isso que aqui, está traduzido como interação, é ajuntamento de pessoas, a Bíblia sempre se referiu a isso, e é bom a gente ter isso em mente, para a gente saber, do que a gente está falando, para não levantar, bandeira de uma instituição, contra a outra, é ajuntamento de crentes, sem bandeira, no governo nacional, e é isso, é exatamente isso. Então, o que é isso? Vocês querem dizer, o S.P., é o nosso estudo, irmãos? Paulo mandou as mulheres, que é o canal da igreja, as conversações, tudo, tudo, machista, é ele. Será que é isso mesmo, irmãos? Machista, é ele. Não, não ouviu, sinceramente, quando eu ouvi, foi a primeira, foi o de Cid Moreira, né? Eu, gente, que machismo, mas eu parei, eu estava trabalhando, não, não, vou adicionar isso, é nosso tema, e depois desse, a gente vê o Coronavírus no Código da Vida, tá bom? Então, é, tem Coronavírus no Código da Vida, irmãos, faz teste aí. Irmãos, vou explicar para vocês, para a gente ir para casa, comer a mãe, está lá, o prato, 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 ok? Teste dos dons espirituais, isso aqui a gente não poderia falar de dons espirituais sem a gente se desenvolver o corpo. eu fiz esse teste de uma vez, e aqui eu estou passando para os irmãos, são quatro páginas, tá bom? Ó, quatro páginas. O que é isso aqui, irmãos? Você só se lê aqui, vai dar para esclarecer. Existem aqui 45 itens, 45 itens, 45 perguntas, ou colocações aqui, você vai ver, com qual, cada uma delas se encaixa mais com você, tá? E aí, aquela que se encaixa mais com você, você vai dar uma pontuação para ela, de zero a três. Aí você vai botar essa pontuação aqui, número um, dois, você vai botar essa pontuação aqui, e no final você vai somar. Aí no final, quando você tiver a soma de todos, você vai ver, qual o dono mais te corresponde, tá bom? E aqui está até adicionado, vamos roubando o chapéu 12 também, tá? Como assim, pode ser isso? Não, vai ter um número maior, então tem mais dependência, o menor, é o que menos, familiarizou com você, ok? Então, vou deixar aí com vocês, e você responda, traz, traga uma próxima aula, tá bom? É para faltar não, né? É para faltar não, e eu vou querer saber, de vocês, qual o resultado inteiro, não me der, é para eu não estudar, gente, eu não ponho Deus, hein? Sobrar uma coisa, eu vou fazer o meu também, que vai me fazer, vai faltar um, é para eu responder, é para eu responder, é para eu responder, é para eu responder, e eu vou marcar aqui, Como é que é? É, você vai, por exemplo, número um, ó, número um, gosto de aprender, a verdade de Deus, numa forma interessante, entusiasmo, aí aqui, você vai dar uma nota, para o número um, de zero a três, e aqui está em cima, aqui em cima está dizendo, o que corresponde a essa nota, se você der a nota zero, não tem absolutamente nada a ver comigo, se você der a nota um, eu tenho uma pequena inclinação para isso, se você der o número dois, é, está se referindo a uma forte tendência minha, ou se você colocar o número três, me descreve de forma aberta, entendeu? Aí o número um aqui, a nota que você vai dar para o número um, você vai colocar no número um aqui em cima, nesse quadrinho, é isso, aí você vai botar o número um no quadrinho aqui em cima, aí o número dois, está falando outra coisa, qual nota você vai dar para o número dois, zero, um, dois ou três? Só tem que botar a nota que você der, você tem que botar a nota que você der, aí no final você vai somar, você vai somar, e vai botar aqui na última coluna, A, B, C, D, aí você vai somar, aí somando, você vai somar essa linha aqui, isso, vai somar no final, isso aí, aí, aqui atrás tem o resultado, e são os nomes, aí você vai poder ver qual dom, que mais você tem licença, qual dom mais te corresponde, esse mesmo aí, não deve estar aqui não, tem que ser o produto que você tem, mas vai ser o resultado, não, vai ser o camarada, vai levar, não, eu quero ser você, eu quero ser irmão, mas aí tem que ser sincero, responder de acordo com a sua tendência, bom, amém irmãos? Amém, vamos orar, não, vamos orar, vamos orar, vamos orar, não, vamos orar,